Salve família! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, Insanamente Insano. Mais um dia-a-dia aí pra vocês, beleza? Já deixa o likezão aí pra fortalecer o canal, pra ajudar aí o canal, tá gente? E comenta aí, tá gente? Pelo amor de Deus, deixa algum comentário aí positivo. Crítica positiva também é bem-vindo, beleza? Então tô aqui na barbearia. Tô aqui, ó. Chegou a espotrona ali, ó. A gente tacou duas espotronas, né? Milionário já tá sentado aqui, ó. Chega e estende a perna. E aí, milionário? E aí, milionário, você tá gostando da poltrona? Tá beleza, tá boa. Tá confortável? Tá confortável, graças a Deus. Tá legal. Deus abençoe, família. Diga assim, deixa o like. Deixa o like, se inscreva no canal. Deixa o like, se inscreva no canal. É isso aí. Minha amizade tá boa. Que riqueza. Que riqueza. Que riqueza. Pronto, acabei de atender um cliente. Aqui é cliente das antigas. Desde quando eu comecei. Não foi, milionário? É, desde quando eu comecei o canal. Desde quando eu comecei aí, ó. Barbearia. A barbearia. A minha primeira barbearia aí que eu montei. Foi mesmo. É cliente aqui desde as antigas. Sempre tá passando aqui pra tomar um cafezinho. É. Pra bater um papo, né, milionário? Já virou parte da família aqui, milionário já. E Deus abençoe ele, abençoe você, abençoe ele, abençoe todos nós. E ainda hoje é um bocado de crédito pra cortar cabelo. É isso aí. Pra mim e pros inscritos que é barbeiro também. Também, também, também. Né? É. É isso aí. Pronto. Jesus abriu as portas. Já abriu. Já abriu, já abriu. Já deu, já deu. Vai ser abençoado hoje. Então, família. Olha, é, é, eu acabei de fazer um corte aqui, né, de cabelo, cabelo e barba, graças a Deus aí. E vou dar uma varrida aqui, ó. Dar uma varrida e passar o pano como sempre, tá, gente? Você que não passa pano na sua barbearia pra, pra ficar cheirosinho, assim, o cliente chegar e sentir aquele cheiro agradável, é bom a gente passar um pano, pano, tá? Não espere, é, não espere pelo, se você trabalha em uma barbearia, não espere pelo dono da barbearia, faça tudo que você for fazer na barbearia, arrumar a bancada, cortar o cabelo, varra, é, varre, quase que não sai, faça a sua parte limpa ali, cortar o cabelo limpo, né, passe o pano, como se você estivesse na sua barbearia, porque lá na frente Deus vai te abençoar e vai dar condição pra você estar na sua barbearia. E você, e você já vai pegar o embalo, já vai saber o que tem que fazer, porque você trabalhando em uma barbearia pros outros, você tá fazendo a mesma coisa que você queria fazer na sua barbearia, beleza? Não sei se deu pra vocês entenderem, mas é isso aí. Então eu vou passar o pano aqui, dar uma varrida pra passar o pano pra ficar cheirosinho aqui, né não, milionário? Eu ia aguardar o cliente chegar. É isso mesmo, bora que bora. O meu trator nem quer vir. Bora que bora. O meu trator tá aqui agora. Milionário, que riqueza. Que riqueza, né? É porque eu vou gravar aí, pega, pega, pega. Oi. Você tem que ligar da senha morta? Não. Nova, hoje eu não sei, não, pode ser o mercado limpo. Agora é o maluco, é, eu acho que é 25, é 30 conto, mas só que tem a taxa também, eu acho, doar a entrega. Eu achei um pouquinho. Bora ver se milionário é um bom gravador, milionário, eu vou deixar você gravando. E aí, vai gravar bem mesmo? Quero gravar bem. Eu passando pano aqui na barbearia? É, eu quero que a gente deixe a barbearia no stream, pra quando o stream chegar. Então você vai gravar. Aí os inscritos vão falar se você gravou bom ou não, vai vir aqui. Eles vão comentar. Então deixa eu virar a câmera aqui. Já apertou aí, já? Já, já apertou, já apertei. Já. Tá gravando já. Eita, bicho, joga aqui. Milionário parou aqui, família, ó. Apertou o dedo aí, foi mesmo. Apertou o dedo, vai apertando. Vou finalizar aqui agora. Só essa partezinha aqui, ó. Aí, meninário. Aí, Felipe também. Felipe, tá sendo gravado agora. Aí, o outro barbigo chegou aí. Outro professor de cabelo. Aí, o outro professor de cabelo chegando. Pode se vir lá, pode se vir lá. É, é isso. Aí, a poltrona aqui, ó. O dedo tá no meio não, tá, meninário? Tá, meninário. Aí, as duas poltronas aqui, ó. A poltrona aqui, ó. Só tá aqui de teste, né? É. Só teste, pra ver se não atrapalha aqui, gente. Na hora que a gente vai cortando aqui, os clientes não atropelar nosso pé aqui, né? Uhum. Se ficar bom, a gente deixa aqui na barbearia. Se não ficar bom, a gente não se pensa. Até porque a barbearia é pequena, né, não, meninário? Com certeza. Barbearia é pequena. Mas o coração é grande. Não importa se é uma casa pequena, mas o coração é grande. É, o coração é grande, né? É. Deixa o likezão. É isso. O gravou com ele também. Você é gravador, meninário. Grave. Dá pra dar pro bom gravador, viu? Breve, breve. Vai, breve. Vai, breve. Agora vamos dar o coro aqui ao meu parceiro Felipe, né, Felipe? Tá desalinhado aqui já, ó. Deixar o homem na pegada. Lançar aí um americano. Lançar um americano aí, ó. Deixar o homem como, milionário? Na pegada. Deixar o homem na pegada. Bora que bora. Bora. Lançar um americano aí, né? Americano. Aí em cima você... Tem um vídeo que tem um antigão lá, velho. Acho que eu já fiz lá. Um antigão. Dois, três anos atrás. Deixar o homem na pegada. É curto, é curto, porque senão fica muito alto, é, do ponto que eu tô fazendo espaço. Então não tem brincadeira aí na, na meia lua aí. Família, por vídeo não ficar muito longo, daqui a pouco eu venho com... Vocês viram antes aí, daqui a pouco eu venho com depois, beleza? Com a transformação do homem aí, ó. O homem vai se transformar. Beleza? Família, corte finalizado aqui, ó. No meu parceiro... Felipe. Daquele jeitão. Deixa eu dar uma volta aqui pra vocês verem aí. O homem tá daquele jeito. É isso aí, família. Mais um corte aí pro dia, né? Meu parceiro Felipe. E aí, Felipe? Bora. Ficou batendo? Ficou batendo. Tá massa? Gostou ou não gostou? Gostei, né? Pegar a novinha agora. Qual foi de mim? Vá, você é casado lá nessa. É isso aí, família. Agora é que hora mesmo? Que hora é essa? Acho que é... Duas horas, né? Duas horas por aí, uma hora. Duas horas. E bora que bora. Mais um dia aí na correria. Aquele jeitão. Deixa o likezão ali. Aquele jeitão. E aí, vem aí. Obrigado.